Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Max One Play, aqui é o Max, mas se fulano nos traga hoje pra vocês mais uma vez a nossa série do Pokémon, continuando exatamente de onde paramos no último vídeo, continuando a nossa missão de derrotar a equipe Rocket, as lamentáveis personalidades da equipe Rocket, vamos continuar aqui com o Radártico, e aí cara? E aí Max, tudo beleza? Vamos continuar, né? Vambora Vamos ver até onde eles aprontaram, a gente tá do outro lado aqui, ó, daquela sala lá do líder, o Lance tá falando muito daquele Pretel ali, ó, deve ser o líder da equipe Sim, e tá fechado como esperado É, deve ter um segredo aí, eu achei uma pokebolazinha aqui, um Full Hell, é bom que a gente já recupera Ih, não entra aí não, não entra aí não Pera aí Tem uma escada pra cá, ó, vamos conferir essa escadinha aqui primeiro, depois a gente volta aí Não entra aí não Tem uma escada aqui, ó Não, mas você falou, não entra aí não, você conseguiu abrir aquele portão Ah, é, tá, eu cliquei no... No botão É No lugar que abre ali, tipo um elevador, né? Ah, sim Mas a gente veio aqui pra pegar essa pokebolazinha primeiro, o que que eu achei? TM Até a música mudou a música que a gente encontrou, né? Deixa eu ver o que é Quarenta e... quarenta e seis? Vamos ver Cadê? Teeth Teeth, acho que é noturno, né? Deixa eu dar uma olhada com o Shift 3 aqui, que é noturno O Noctal pode aprender também, é sessenta de poder e... Sessenta de poder Sem de acerto É Bom, por enquanto não Ficamos na mesma Ok, não vou ensinar, vamos lá então A gente vai ficar de frente pro Prattle Faltou o nosso rival também, hein? Não enfrentamos ele ainda Sim Espero que a estatura dele não seja lamentável, mas eu acho que não, hein? Deixa eu só ver a minha box aqui, o que foi que eu ganhei É agora que a gente luta ao lado do Lance? Eu acho que ele não vai lutar o nosso lado mais não, hein? Eu achei que a gente teria ele e aí poderia colocar mais um na Power e lutaríamos com três, mas parece que ele não tá aqui Ih, ferrou Ah, ele tá falando aqui da rádio lá da cidade Golden Road mesmo Eu desconfiava que a gente ia voltar pra lá Essa missão é longa, hein? Bom, três Mas a gente já luta A gente já luta com ele agora São três Pokémons Meu Deus Deixa eu ver os ataques Tem um de gelo, eu vou atacar o Zubat Se você quiser atacar o Koffing Sim, tudo bem Isso É, se não eu vencesse um Zubat, pelo amor de Deus, né? Você tem algum aí que pega nos dois? Acho que não Você não tem Surf? Ah, eu tenho Surf Pode usar Falhou Ah não, falhou em você, tá certo Aí Eu Mato O Red Kate Ataca ele aqui só pra finalizar mesmo E atacou primeiro ainda Você tá envenenado, você sabe, né? É, eu vou usar Vou usar um item pra recuperá-lo E... Ele fugiu, como sempre Como todos os membros da equipe Rocket Ah, Mooncrow Também fugiu Todos são fujões Cadê o Lance? O que que tem aqui? Não tem nada Eu pensei que tem uma Pokébola aqui atrás Ah, tem, tem, tem Tem mesmo Ok, eu tô voltando aqui, ó A missão é pra gente seguir o Mooncrow Tô dando um go to aqui E... A gente voltou pra aquele andar lá Onde tem essa porta aqui, ó Onde tá fechado, né? Eu acho que a gente tem que Escorraçar esse Mooncrow daqui, né? É Aí, ó Vamos ver Ele foge, ele abre a porta E a gente pode entrar lá naquele lugar Que estão os Electrodes, né? Acho que é mais uma luta Ih, foi Ah, sim Pensei que tinha ido cada um com um E olha ele aí O Lance Será que vamos lutar os três contra eles? Assim espero Ih Não 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 Caramba, não? Talvez não mostre aqui É, talvez não mostre Faz sentido não mostrar, mas Vamos ver O que importa é vamos ver O que que vai ser Você tá indo com o cara dos Chai? É Toda uma coisa Treinando Não lutamos com o Lance Frustração Pode atacar o Ah, pode usar o Surf? Pode, a vontade Tá tranquilo Eles são fracos também, né? Não tem tanta pressão assim, não Eu vou atacar o Gloom Caramba, pegou tão fraco Pra ver se eu consigo matar ele Porque ele tem uma mania de colocar pra dormir Algumas vezes que eu já lutei com ele nas graminhas Vou usar um ataque mais preciso aqui, ó Tá atacando o Gloom, né? O Gloom Vou atacar o Warbock Isso O Gloom, ele é planta e venenoso Se não me engano É Olha o Moogrow E aí Ah, e se você quiser acabar com o Warbock Que eu tenho um ataque aqui que é forte contra Contra voadores que é de gelo Sim, manda a brasa Ih Droga Não foi forte o suficiente? Deve ter um HP um pouco mais alto, né? Que o normal Opa Ixi Caramba Usa o Voa Ah não, tem mais um, né? Eu vou usar uma coisa pra recuperar ele aqui Pra não perder a experiência Ele é quem mais tá em treinamento É melhor acabar logo com o Warbock Ali é um Grimmer Não é? É É É porque na minha sumiu Tem mais um Ah tá Na minha sumiu os nomes Ah tá Sempre acontece esse bug, né? Caramba Ah, eu tenho um ataque fantasma aqui Eu vou usar contra o Rose Tá, eu vou no Grimmer Não Droga Safado me envenenou Se você quiser usar pra recuperar Ah não, eu posso usar depois Acho que eu vou usar o mesmo fantasma Mas venenoso, né? Fantasma acho que é fraco Vou usar o normal mesmo Mas eu devo atacar primeiro Mas Ah tá Vencemos É um desastre essa equipe Rocket Meu, que vergonha Tô adiantando aqui Porque eu já sei que eles vão Fugir? É, eles vão Pra torre de rádio lá em Golden Road Tentar ir pra lá nesse vídeo ainda Ih, caramba Vamos de luta contra eles Eu tenho um Acho que eu tenho um Voltorb Eu não vou capturá-lo Não tenho intenção de ter dois na equipe Vamos ver os levels É um só É tranquilo pra passar Caramba, é elétrico É, forte contra nós dois Mas somos mais rápidos Tudo bem Eu vou usar um ataque normal E pego primeiro Droga Pronto É Caramba, que sobrancelhão, hein? Ah, eles vão sumindo, né? Então a gente pode voltar aqui Se precisar capturar algum pra trocar Alguma coisa assim, né? O que o Lê está fazendo? Simplesmente se precisar treinar Eu acho que isso aqui faz parte da missão Agora que eu estou vendo ali em cima Tem que tirar pelo menos três, né? Ah, sim Ele deve cuidar de um lado E a gente cuida do outro Né? Ok, o Lenny se agradeceu Ah, ele falou aqui que vai estar na liga Pokémon esperando a gente De nada, meu chapa Se eu deixo a gente ganhar a liga Que tá tudo parado E tem o HM11 também aqui Acho que é pra subir cachoeiras E eu acabei de ganhar também um TM58 Foi isso que ele deu O quê? O HM11 Que doideira Peraí O Airpool É Você recebeu também? Recebi Deixa eu ver aqui se é bom pro lápis Mas eu lhe falei, não falei? Ah, ele é tão fraco, velho É sério? É fraco Só 35 E acerta E tem pouco acerto também 85% Eu acho que eu vou ensinar Eu vou ensinar pro Gyarados E aí eu uso esse Gyarados aqui pra Em momentos específicos, né? De subir montanhas É, é Escalar cachoeiras É um HM Então ele não vai sumir da bolsa Então se você por acaso quiser ensinar pra outro É Acho que eu vou colocar no lugar do Aquatail Por enquanto eu vou ensinar pro Politoid Que é o único meu que pode no momento É porque o Politoid tinha um ataque voador, mas... Tá tudo bem É Bom, agora a gente tem aqui A gente volta lá pra Mago... Rani, né? O nome... Ah, ganhei a Insignia Vambora? Vambora Agora Ok Eu desconfio Que esse Ginásio aqui é de Gelo Pelo símbolo da Insignia, né? Mas eu não tenho certeza ainda A gente vai descobrir entrando lá Obviamente eu não vou começar com Megânion Porque seria uma furada Se eles realmente forem de Gelo Mas pelo jeito que tá aqui, ó É totalmente Gelo Tudo Gelo Beleza Qual é as dicas que ele vai dar aqui Pra usar tipos de fogo, né? E é só É Gelo, use fogo Bom, então eu vou... Eu não vou começar com... O Karma Rupt Pra guardar pro mais forte dele Acho que eu vou começar com o Gengar Você lembra do puzzle? Não lembra como é que se faz? Eu acho que não É aqui mesmo? Peraí Eu fiz errado Não sei como é que faz Vou tentar Desce Vai lá Dá a volta Sobe Agora vai pra esquerda Pra direita, né? Sobe pra esquerda Agora sobe Direita Aí desce Aí vai pra esquerda Ah, tá Seu som tá um pouco atrasado E... Conseguimos Vamos ver aqui então A líder O líder, né? Parece que é um homem que tá ali Eu não conheço É o Price Sai da frente Simpsons aqui Agora eu tenho que começar com o outro Acho que eu vou começar com o Togekis E aí a gente vê o que acontece depois 35 mais ou menos Do primeiro E... É, o de 35 deve entrar depois Eu vou começar com eles E substituo o Karma Ruffet depois Eu vou atacar o de lá Que tem HP mais alto Sim O Dilgong Ah, meu Deus Chegou super efetivo Aê, não tirou tanto quanto eu queria Quanto eu pensava também não São fortes Eles podem não ter levels tão altos Mas são fortes Vai fazer a mesma coisa? Sim O Dilgong dessa vez vai pro saco Vamos ver Ok Vambora, Togekis Nossa, o miserável Ei, ataca o outro Já era Ele tá no mesmo turno ainda Ambos são Sacanas Ataco da sua frente Que eu vou ferrar com esse Dilgong Que eu já tô com raiva dele Eu não encontrei o cara Que tira os HMs Que já era pra mim ter trocado aqui Com o Togekis Por isso que ele tá com poucos ataques bons Ah, peraí Ele é de água também Eu esqueci Aê Mais um e eu venço Vou usar o ataque fantasma Vambora Bom, bom Parece que não foi tão bom assim, né Eles tão dormindo Tem que acabar com ele agora Ah, é a evolução do Swainab É o Gelo e terra Então vamos Vamos ter que colocar A montanha peluda Contra o Corcunda O vulcão em erupção Não Eu já tinha apertado Ah, meu Deus Você não viu Não, mas eu sou muito resistente Aí ataque de gelo O cara melhorou Quase que vai pro saco Caramba O fogo não é forte contra a terra Vai Não era melhor você ter recuperado ele? Não, porque você venceu Isso Aí, agora ele vai dizer como nós somos fortes Eu tinha mais tênis aqui Mas não tenho Enfim A missão agora é seguir pra torre de rádio de Golden Roller A gente vai seguir pra lá então E finalizamos por aqui Não esqueça de deixar o seu like no vídeo Comentar se possível Compartilhar Não esqueça de se inscrever Se você ainda não se inscreveu E ativar as notificações Pra não perder os próximos vídeos Obrigado a todos Pela audiência A gente se vê logo mais Valeu Valeu A gente se vê logo mais